Música Imagine quanto eu perderia Decidindo por retroceder Se depois de ter lutado tanto tempo Escolhesse negar minha fé A minha vida testifica sempre Que muitos milagres Deus pode fazer E que mesmo em maus momentos Ele permanece fiel Sobreviverei, sobreviverei Não pense que desistirei Não me renderei, eu me firmarei Nas promessas do meu rei De quem ouvirei, eu te guardarei Não tem mais que ao teu lado irei Recebi a fé, recebi poder Pra confiar e pra vencer Já vieram tempestades sobre mim Pra minha confiança abalar Mas foi tudo em vão porque aqui Estou de pé e no mesmo lugar Como leão eu tenho a força que O poderoso de Israel me dá Preparada com todas as armas e Pronta pra vitória Sobreviverei, sobreviverei Não pense que desistirei Não me renderei, eu me firmarei Nas promessas do meu rei De quem ouvirei, eu te guardarei Não tem mais que ao teu lado irei Recebi a fé, recebi a fé Recebi poder Pra confiar e pra vencer Sobreviverei, porque Deus me dá força Sobreviverei, porque Ele me sustenta Sobreviverei, em meio a tantas travas Sobreviverei, eu permaneço aquenta Sobreviverei, sobreviverei Rompe as cadeias Sobreviverei, sobreviverei Sobreviverei, sobreviverei Posso estar abatido, mas destruído não serei Aquele que está ao meu lado é bem mais forte do que eu Sobreviverei, sobreviverei Sobreviverei, sobreviverei Não pense que desistirei Não me renderei, eu me firmarei Nas promessas do meu rei De quem ouvirei, eu te guardarei Não tem mais que ao teu lado irei Recebi a fé, recebi poder Pra confiar e pra vencer Sobreviverei, sobreviverei Não pense que desistirei Não me renderei, eu me firmarei Nas promessas do meu rei De quem ouvirei, eu te guardarei Não tem mais que ao teu lado irei Recebi a fé, recebi poder Pra confiar e pra vencer Posso estar abatido, mas destruído não serei Aquele que está ao meu lado é bem mais forte do que eu Posso estar abatido, mas destruído não serei Aquele que está ao meu lado é bem mais forte do que eu Aquele que está ao meu lado é bem mais forte do que eu E aí 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 E aí